Moradores de Porto Velho relatam tremores após terremoto de magnitude 5,7 no Peru. Tremor tem relação com o terremoto de magnitude 5,7, que atingiu o oeste do Peru. Até o momento, não houve registro de acidentes ou pessoas feridas. Assista agora em Últimas notícias Moradores de prédios da zona norte de Porto Velho relataram terem sentido um leve tremor na noite de sábado, 9, por volta das 20 horas e 30 minutos, horário de Rondônia. O tremor tem relação com o terremoto de magnitude 5,7, que atingiu o oeste do Peru. O fenômeno foi registrado próximo à fronteira com o Brasil e moradores de Acre também relataram terem sentido o tremor. Segundo um dos moradores, os residentes do prédio evacuaram o local, por medo de danos na estrutura. Ao G1, uma moradora disse que os móveis chegaram a bater na parede. Durou um minuto mais ou menos. Os móveis bateram nas paredes e o prédio balançou muito, disse. Segundo a Polícia Militar, PM, vários pedidos de socorro e relatos referentes ao tremor de terra foram relatados ao 190, mas, até o momento, não houve registro de acidentes ou pessoas feridas. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.